Fala galerinha do canal coisas do meu sertão hoje estamos aqui para mostrar a vocês coisas que tem no sertão que você ainda não viu como o pau branco florando que é sinal que o inverno está indo embora e também vamos mostrar a vocês a celora braba que vocês ainda não viram e antes de ver o vídeo já se inscreve deixa o seu like ativa o sininho das notificações e compartilhe o nosso conteúdo vamos para o vídeo aí galera como vocês podem ver aqui o pé de pau branco é muito lindo muito florado é cheio de abeia nele e quando tá florando assim é sinal que o inverno já está indo embora né sinal que está chegando o verão eu vou mostrar para vocês também acerola braba você nunca viu e vai ver hoje e pronto galera estamos aqui de frente a acerola braba meu pai disse que ela não dá fruto o que que chama de acerola braba pai porque ela parece muito é muito parecido com acerola verdadeira só que ninguém conhece o fruto dela mas ela serve para algum remédio alguma coisa não até agora quando foi que arrumou esse pé de acerola braba nasceu aqui dentro do meu terreno aí sério e eu pensando que o pai tinha plantado a galera acerola braba e o chico tá ali ó se coçando todinho na tem uma acerola braba ali e aí tá cheio correio aí só serve para tu se coçar né a formação desse porrego pai sei não e aí galera meio tudo quebrado aí drobado aí ó cheio de mamona para quem não conhece ó isso aqui é a verdadeira mamona mamona né pai o nome serve para que mesmo aí serve para fazer óleo lubrificante aí serve para quem tá problema de inchação o pessoal levou uma pancada aqui no joelho tá inchou pode colocar morna ela bem morna e a bota de cima enrola uma atadura e vai deixar bastante melhor galera vocês podem ver que naquele dia eu tava o pai tava roçando os cajueiros e eles não tava florado ainda não já estão tudo florando aqui ó como é que tá qual é a época mesmo que vai dar caju pai e aí galera ó vou mostrar vocês uma castanha aqui ó e aqui já tá perto da o caju né quando a castanha tá assim olha ó muita castanha tá muito bonita esse o pé de cajueiro de 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 cajueiro né tem outro aí ela tá outro que a gente que deu cabeça dentro pai vai dar muito caju mesmo aqui rapaz como tá bonito viu aí galera é uma castanhozinha assada no fogo é bom demais pois é galera é isso aí louro do sertão né que é o pau branco né é isso aí galera você só vê no sertão essas lindas pés de plantação né como o cajueiro acerola braba que nasce sozinho capim rabo de raposo aqui galera eu pensei que foi o pai plantou nasceu por conta própria aqui serve para o consumo do gado também né e aí galera pede mano a caru bonita aqui que eu ia passando por cima aí ó isso só tem no certo não essas coisas lindas maravilhosas e aí chico não demarrado em mim não pelo amor de deus chico eita pai corre 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 galera eu me escondi aqui eu acho que não dá pelo meio maria segura o bicho segura vocês também não pode perder eu vou mostrar vocês aqui um pé de manacaru que ele é diferenciado desse outro pé de manacaru aqui ó é difícil a gente encontrar só encontra no sertão mesmo no sertão brabo ele o espinho dele é bem pequenininho mesmo mas se pegar no carro é perigoso até aleijar vou mostrar vocês é o cardeiro nome do 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 mandacaru aqui galera tô mostrando vocês aqui é o cardeiro mandacaru do nosso sertão que não tem aqueles espinhos grandes olha como é bonita é o profeta da chuva coisa linda e olha como ele tá grande o pai inventou de achou ele é onde pai esse pé de cardeiro aqui eu cheguei aqui que eu bloquei o roçado aqui encontrei ele né aí eu não quis perder ele que ele é muito interessante eu fui trouxe plantei aqui uns pés dele aqui já tá um grande já muito bonito né ele bonito aí a floração dele só flora quando é pra churrei eu vou mostrar vocês também galera uma coisa aqui que meu pai plantou aqui que a galera gosta de plantar muito para que que serve isso aqui pai para os gado é até para o seu comer também serve agora aí chama-se a língua de sogra mas o nome dele verdadeiro mesmo é Paulo não o apelido é língua de sogra língua de sogra não é o nome dele é o apelido dele é língua de sogra porque ele tem um espinho dentro da sogra nele aí que você não vê é quando você trisca nele você fica como se diz com a mancha no corpo fecha da vida ele é um choque dele aqui no joelho ainda tá aqui ainda olha o sinal mas mesmo aí galera o sinal galera choque o pai levou dele do pé de palma é língua de sogra língua de sogra o sinal para sempre na gente pois é galera esse foi mais um vídeo do canal até o próximo vídeo valeu E aí